Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Este é um canal dedicado ao estudo de aspectos escatológicos da Bíblia, ou seja, nós estudamos as profecias bíblicas, em especial as profecias de Daniel e também do Apocalipse. E hoje nós chegamos ao capítulo 7 do Apocalipse, o capítulo que apresenta os 144 mil selados de Deus, selados de Israel. É uma profecia que irá se cumprir. E eu gostaria de convidá-lo, neste momento, a pedirmos a orientação divina para este estudo. Querido Pai que estás nos céus, nos abençoe, por favor, na abertura da Tua Palavra, que possamos entender realmente qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Obrigado pelos estudos que nós já fizemos, e obrigado também por chegarmos ao capítulo 7 agora. Abra a nossa mente, nos capacite, nós te orgamos por Jesus. O capítulo 7 começa, inicia o verso 1, dizendo, depois disto. Depois disto o quê? Depois disto que nós encontramos no capítulo 6. E o capítulo 6, nós já estudamos, ele apresenta o Cordeiro, ou seja, o próprio Jesus abrindo os sete selos. Surgem, então, os cavaleiros, os quatro cavaleiros, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo também. E o sexto selo é apresentado a partir do verso 12, do capítulo 6. E aí nós chegamos ao verso 17, então iniciamos agora o capítulo 7. Mas não seriam os sete selos? E aqui nós paramos apenas no sexto selo. Mas por que será que isso acontece? A Bíblia, ela apresenta, na linguagem hebraica, um aspecto literário interessante chamado kiasma. Kiasma que forma a letra X e descreve a sequência, chegando ao auge, chegando ao ponto máximo ali, quando você está aproximadamente no meio do texto, no meio da leitura em que está sendo feita. Então, a primeira possibilidade é o kiasma. A segunda possibilidade é que este capítulo 7, ele abre um parêntese, ele abre um intervalo entre o capítulo 6 e o capítulo 8. Uma vez que no capítulo 8 nós encontramos, então, a continuação, a abertura do último selo, do sétimo selo. Outro aspecto que é importante mencionar é que a Bíblia não necessariamente segue uma sequência cronológica dos eventos. Então, ela precisa ser muito bem estudada e compreendida para que não tenha uma interpretação equivocada do que a palavra de Deus quer nos dizer. E esse capítulo 7, ele é um capítulo polêmico. Por quê? Porque ele apresenta um número, um número exato, 144 mil selados. E algumas pessoas ficam na dúvida se esse número representa realmente um número literal. E nós vamos ver o que a palavra de Deus nos apresenta hoje sobre esse estudo. E ela descreve... O primeiro verso do capítulo 7 descreve o que o verso 17 do capítulo 6 pergunta. Olha o que diz ali. Acompanhe comigo. Capítulo 6 de Apocalipse, verso 17. E diz assim... Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, começa com uma pergunta, né? Termina o capítulo 6 com uma pergunta. E o capítulo 7 agora apresenta uma resposta a essa pergunta. Então, João começa dizendo assim... Verso 1... Depois disto vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Leitura interessante esse verso 1, né? Começa descrevendo ali quatro anjos. Mas o que a palavra de Deus nos revela? Nós entendemos que o Apocalipse é um livro simbólico, e para que nós entendamos corretamente o que está nos dizendo, nós precisamos entender esses símbolos, né? E eu convido que você abra a sua Bíblia agora em Daniel, Daniel capítulo 8, verso 16. E diz assim... Então, lembrando que Gabriel é o anjo Gabriel, né? Então ele foi convidado a dar a entender a Daniel a interpretação do que estava sendo apresentado a ele. Quando nós vamos agora para Daniel capítulo 9, verso 21, diz assim... Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, o anjo, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E respondendo o anjo, verso Lucas agora 1,19... E respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que te assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E quando nós vamos para Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz assim... Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, quando nós chegamos aqui a esse símbolo de anjo, né? Essa representação simbólica de anjo, nós podemos entender como sendo os mensageiros da palavra de Deus, né? Aqueles responsáveis nos apresentarem, então, quais são as revelações, qual o significado da mensagem que está sendo apresentada. Então, o Apocalipse nos apresenta quatro mensageiros, quatro anjos ali em pé, né? Descritos como estando em pé. E esses quatro mensageiros, eles podem corresponder aos quatro seres viventes do capítulo 6.1, né? Aquele capítulo que nós já estudamos. E o Apocalipse continua dizendo que eles estavam nos quatro cantos da terra. Mas sabemos que a terra, ela tem um formato redondo, né? Então, o que representariam esses quatro cantos da terra? Vamos ver, então, o que a palavra de Deus nos apresenta quando nós vamos agora para o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 49, 36. Diz assim, E trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro cantos dos céus, ou seja, E os espalharei na direção de todos estes ventos, senão haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. Então, o que está falando aqui? Nada mais que os pontos cardeais, quatro pontos cardeais da terra. Então, esses quatro anjos, que são quatro mensageiros, estão localizados nos quatro pontos cardeais da terra, representando, então, toda a terra, os quatro pontos cardeais. E eles estão segurando quatro ventos, mas vento também é uma palavra simbólica. O que será que ela representa? Vamos ver, então, o que nos diz aqui Jeremias 25, 31 e também 49, 36. Jeremias 25, 31 a 33, diz assim, Verso 32, Então, aqui descreve uma tormenta, muitos ventos, E agora Jeremias 49, 36 e 37, diz assim, E trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão, e farei que Elão tema diante de seus inimigos, e diante dos que procuram a sua morte, E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. Então, quando nós vemos nessa simbologia profética a palavra ventos, então nós entendemos que está se referindo a comoção, contenda e guerra, também uma vez que é descrita a espada. Então, mais uma vez, estes quatro anjos, estes quatro mensageiros, eles estavam nos quatro cantos da terra, nos quatro pontos cardeais, segurando quatro ventos, então, uma vez que ventos representam guerras, aqui uma grande guerra, uma grande possibilidade de guerra, então nos é apresentada. Quando nós chegamos para Jeremias, capítulo 4, de 11 a 13, olha o que diz lá. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém, um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízo contra eles. Verso 13, Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta, ou seja, muito vento, e os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Então, aqui, mais uma vez, a descrição relacionada à guerra, a esse evento mais de temor de guerra. E aqui o profeta Jeremias está descrevendo a chegada do exército babilônico em 586 ao povo de Jerusalém. A Jerusalém. Então, essa representação que nós vemos dos quatro ventos possivelmente represente a terceira guerra mundial. Enquanto os anjos estão segurando esses ventos, nós não teremos, então, uma última grande guerra mundial. E, seguindo ali, fala que é a terra, o mar e também árvore. Mas o que será que significam esses símbolos? Então, quando nós vamos agora para Apocalipse, capítulo 17, verso 15, diz-se assim, E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Ou seja, então, se águas representam multidões, povos, então nós entendemos que terra representa pouca água, poucas pessoas, poucos povos. Então, tanto sobre terra quanto mar. E a terra e mar ali é a origem das duas bestas do Apocalipse 13, que nós iremos estudar mais adiante. Mas segue dizendo de árvores. O que será que a Bíblia representa como árvores? Então, entendemos que águas têm a ver com povos, pouca quantidade ou bastante quantidade de povos. E árvores, o que será que a palavra de Deus tem a nos dizer? Vamos ver o que diz, então, Salmos 1, 3. Cita bem Salmos 92, 12 e 13. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Agora, Salmos 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, quando a Bíblia, quando o Apocalipse nos descreve árvores, está querendo falar sobre os justos, aqueles protegidos de Deus. Vamos seguir, então, agora para o verso 2 de Apocalipse 7. Diz assim, Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Olha que interessante. Então, vemos a descrição desses quatro mensageiros, esses quatro anjos, que estão segurando as guerras, os quatro ventos, nos quatro cantos da terra. E agora surge um outro anjo, e esse anjo é descrito como surgindo do nascente do sol, ou do oriente. Quando nós vamos para Daniel, capítulo 11, versos 44 e 45, olha o que diz assim, Mas os rumores do oriente e do norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir este para muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então, assim como Daniel está descrevendo, quando nós vemos essa descrição, origem vinda do sol nascente, vindo do oriente, nós temos uma referência ao caminho de Deus, coisas que vêm diretamente de Deus, ou o próprio Deus. Então, este anjo que vem da parte de Deus, ou seja, vem do oriente, ele dá uma ordem, mas ele tem na sua mão o selo do Deus vivo. Então, se é o selo do Deus vivo, significa que esse ser tem autoridade, ele tem o poder de selar aqueles que Deus quer que sejam selados, a quem Deus permite que sejam selados. E ele descreve, então, que essa autoridade possivelmente represente o próprio Jesus. Então, este anjo aqui apresentado é possivelmente o próprio Jesus. E nós vemos, então, quando nós vamos para 2 Timóteo 2,19, que Deus tem a sua forma de marcar o seu povo. E olha o que diz lá. 2 Timóteo 2,19. Então, durante a história, Deus selou vários dos seus filhos, mas este selo que é apresentado aqui é um selo que irá acontecer no fim dos tempos, nos últimos momentos. Então, é o que, segundo Timóteo ali, nos apresenta que Deus tem a sua forma de selar o seu povo. E ali segue dizendo, né, Apocalipse segue dizendo, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, ou seja, a esses quatro anjos. Mas perceba que, embora no verso 1 eles tenham o poder, a capacidade de fazer dano, tanto à terra, quanto ao mar, aos povos, eles estão segurando os ventos, eles estão segurando as guerras, esses mesmos anjos. Eles tinham o poder de destruir o mundo, mas estavam segurando os ventos, impedindo que estas guerras acontecessem. E olha o que é interessante, né, a descrição que acontece no verso 2, descreve que O dano, ele ocorre apenas sobre a terra e sobre o mar, mas ele não acontece sobre as árvores. O que significa isso? Nós vemos que as árvores representam os justos, aqueles que Deus sela, aqueles que Deus separa, e eles são protegidos. Olha que promessa maravilhosa. Vamos agora para o verso 3, e diz assim, dizendo, Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Olha que coisa interessante, né? Então, quando está falando nem a terra, nem o mar, nem as árvores, e eles estão segurando esses ventos, significa que, a partir do momento em que este povo, estes separados de Deus, forem selados, então, os ventos serão soltos. Aqueles que têm a possibilidade de causar dano, tanto à terra quanto ao mar, ou seja, aos povos em locais muito habitados ou pouco habitados, eles estão segurando estes ventos aí, mas, a partir do momento em que eles forem selados, então, os ventos serão soltos. E o dano acontece, então, sobre estas áreas, sobre estes povos. Mas aqui no verso 3, ele descreve, então, que o povo de Deus será selado na sua fronte. E o que será que representa a fronte? Nós sabemos que a fronte é onde contém o lóbulo frontal, e o lóbulo frontal, ele é responsável pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Então, o que significa isso? O Apocalipse é cheio de representações, mas lições podem ser tiradas disso. Representa que o povo de Deus, os escolhidos, os que serão selados, eles terão que fazer escolha. Eles terão que fazer uma escolha. Vamos ver agora o que diz Ezequiel 9,4. E diz assim, E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Quando nós vemos o capítulo 9 de Ezequiel, nós vemos a descrição de um momento que Deus também selou os seus filhos, aqueles que estavam incomodados, que estavam se sentindo ali horrorizados com os males que estavam acontecendo ao seu redor. E Deus primeiro selou aqueles homens para depois, então, que viesse ali a destruição sobre aqueles que não estavam selados. e da mesma forma que nós encontramos este momento histórico que vai acontecer, nós acreditamos muito em breve ele vai acontecer, nós vemos que existe uma correlação entre o momento em que Deus selará o seu povo e o que a Bíblia chama de chuva serodia, aquela chuva tardia que virá para que a mensagem, então, seja espalhada sobre toda a terra. Então, o momento possivelmente seja o mesmo em que o povo de Deus seja selado e que a chuva serodia ela aconteça. Vamos seguir agora, então, para os versos 4 até o verso 8. Diz assim, Então, ouvi um número dos que foram selados, que era 144 mil. Olha o número exato aqui. Olha que interessante. De todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, foram selados 12 mil. Olha que interessante. O que será que isso está querendo nos apresentar? Qual é a mensagem que isso quer nos apresentar? O número 12 é um número que aparece com bastante frequência no Apocalipse. E ele descreve uma completude, assim como o número 7. Nós vemos os 12 anciãos, os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel. Ou seja, o povo de Deus. É um número divino. Este número 12. E a pergunta que nós podemos fazer quando vemos isso. Será que esses 144 mil que representam o povo de Deus no fechamento desse mundo, nos últimos eventos descritos nesse mundo, será que eles representam um número literal? Será que este é um número total de pessoas que serão levadas vivas para o céu? Será que é isso que a palavra de Deus nos diz? Vamos ver algumas passagens interessantes aqui. Olha só o que diz Lucas 18, 8. Diz assim, Olha que pergunta. Então será que teremos fé, teremos pessoas que ainda acreditam em Deus? Ou não? Mateus 7, 13, 14 diz assim, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz a perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida e poucos há que a encontrem. Então será que nós estamos falando de um número literal? Será que os que irão vivos para o céu são apenas 144 mil? Será? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. No ano 721 e 722, agora é história, um pouco de história. Antes de Cristo, o rei da Assíria, que é o Salmaneser, este rei, ele invadiu Israel e ele levou cativo o povo de Israel, ou seja, o reino do norte. Esse reino do norte, ele era composto por 10 das 12 tribos, sendo que as duas outras tribos, que eram Benjamim e também a tribo de Judá, eles ficavam no reino do sul. E este Salmaneser, ele levou cativo, então, essas 10 tribos para a Síria. E a história nos conta que 10 dessas 12 tribos, elas deixaram de existir como povo de Israel. Por quê? Porque elas acabaram se misturando com as outras nações que existiam ao seu redor. Então, o que hoje nós temos de descendentes de Israel, de Jacó, são apenas Benjamim e Judá. Então, o mais provável é que esse número 144 mil represente a totalidade do povo de Deus, mas a totalidade militante, porque quando descreve esses números aqui, eles são muito similares ao que é descrito no Antigo Testamento na regimentação de exércitos para uma guerra. Então, aqui, o que mais provavelmente a Bíblia está querendo nos dizer, que estes 144 mil representam um número simbólico daqueles que ainda estão para passar pela grande tribulação. Então, este número, que é 12 tribos, 12 apóstolos também, multiplicado por mil, chegamos a esse número de 144, e eles representam, então, uma totalidade, totalidade do povo de Deus, mas um povo de Deus militante. Nós vamos ver, vai fazer mais sentido quando nós continuarmos lendo agora a partir do verso 9. Mas antes disso, vamos ver o que diz Romanos 11, 26. diz assim, E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Olha só, então, Romanos nos diz que todo o Israel, mas todo o Israel, embora não existam mais essas dez tribos literais, o que está sendo descrito agora em Apocalipse, é a totalidade do povo de Deus, mais uma vez, esse número simbólico aqui, dos 144 mil. E aqui, quando nós vemos, a partir, então, do verso 5, nós vemos aqui a descrição das tribos sendo apresentadas por ordem de nascimento. E um detalhe aqui interessante, as tribos de Dan e de Efraim, elas são descritas aqui no Apocalipse, sendo substituídas pelas tribos de José e de Levi. E você pode ver uma descrição melhor sobre essas doze tribos olhando o livro de Números 34, os versos 13 a 29. Vamos seguir, então, agora, lendo o verso 9. E diz assim, o título, Visão dos Glorificados. Perceba, então, que passa-se de um estado, de um convite, uma arregimentação de guerra para um outro estado, tanto que é descrito na Bíblia como a visão dos glorificados. Olha o que diz aí. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Quando você olha no verso 4 do capítulo 7 de Apocalipse, diz, João nos fala dizendo assim, então, ouvi, ouvi, olha como começa o verso 4. Mas quando nós vamos para o verso 9, diz assim, depois destas coisas, vi, João comprovou, e olha o que apareceu, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, o que nós temos até o verso 8, como uma descrição militante, agora já apresenta este mesmo povo, esta grande multidão que, segundo João, ninguém podia enumerar, sendo descrita agora de forma expressa como ele vendo, literalmente, ele vendo aquela grande multidão. então, ali é a resposta à pergunta anterior, será que 144 mil são números literais? Nós vemos que não, por quê? Porque estes são os glorificados que passarão também pela grande tribulação, nós vamos ver mais adiante. E continua descrevendo que eles possuíam vestiduras brancas, mas o que será que significa? Nós vemos que Apocalipse descreve várias vezes esta expressão, vestiduras brancas, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Isaías 61, 10 diz assim, Regozijar-me-ei muito no Senhor e a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. quando nós vamos para Gálatas 3, 27 diz assim, Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, essa representação, vestiduras brancas, elas representam a justiça de Cristo, a pureza da justiça de Cristo, uma vez que as nossas roupas não têm justiça, são injustas, são comparadas atrapos de inundice, a nossa justiça. Mas nós recebemos essa justiça de Cristo, e então somos chamados de justos. E essa justiça que Cristo imputa em nós, ela também se transforma em atos de justiça. Muitas vezes pensamos que Jesus apenas nos salva para que nós sejamos salvos, mas nós somos salvos, somos tornados justos para que nós também tragamos, façamos atos de justiça. E as palmas, o que será que elas representam? Elas podem representar tanto a vitória sobre o pecado, uma vez que as palmas elas eram utilizadas com frequência nos tempos antigos em festas e celebrações. E nós podemos entender também que as palmas elas fazem uma alusão, serve de antítipo ao que nós encontramos em Mateus 21. E o que nós encontramos em Mateus 21? Encontramos o momento em que Jesus entra ali num jumentinho, cumprindo a profecia, ele entra em Jerusalém e é aclamado como rei de Israel. Então, as palmas aqui elas são uma representação de vitória e de adoração também como reconhecimento ao que Jesus Cristo fez por nós quando ele morreu na cruz do Calvário. Vamos ver então o que continua dizendo os versos 10 a 12. Diz assim, e clamavam em grande voz dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Verso 11. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo verso 12. Amém! O louvor a glória a sabedoria a ações de graças honra poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos Amém! Olha que interessante. Então estes que são encontrados ali com as vestes brancas já numa condição de glorificação eles adoram a Deus e ao Cordeiro e percebam que tanto estes nomes Deus e Cordeiro eles são usados de forma intercambiável no verso 10 e nós entendemos claramente ali que Jesus ele é aqui mais uma vez enaltecido como Deus como sendo Deus e verso 11 ali todos os anjos estavam em pé rodeando o trono então nós vemos nós já vimos uma descrição muito semelhante no Apocalipse quando ali é descrito então no capítulo 4 a cena ali do santuário de Deus no céu em que Deus está ao centro nós temos os quatro seres aqueles seres que tem nos seus carregam nos seus rostos os emblemas ali um representando então o leão outro representando o novilho o terceiro representando o rosto de homem e o quarto então representando o rosto de águia depois nós temos os vinte e quatro anciãos ao lado sentados ali também com Deus e depois nós temos as miríades de anjos então da mesma forma descrito aqui no verso 11 e todos adorando a Deus a Jesus e a Deus Pai dizendo amém e o louvor cétuplo louvor mais uma vez que aparece aqui esse louvor cétuplo todo louvor uma vez que o número 7 representa tanto a perfeição quanto a completude louvor glória sabedoria sonhos de graças honra poder e força mais uma vez aqui esse louvor cétuplo aparecendo aqui e aí nós vamos para o verso 13 diz assim um dos anciãos tomou a palavra quase como se ele tomasse o microfone e pedisse ali a palavra e diz assim estes que se vestem de vestiduras brancas quem são e de onde vieram olha que interessante né então aparece aí essa descrição primeiro dos 144 e agora destes dessa multidão inumerável né descrita ali no verso 9 aparece dizendo né uma multidão inumerável de vestes brancas quem são e de onde vieram a pergunta que o ancião faz para João e o verso 14 diz assim né respondi-lhe meu senhor tu o sabes porque João não sabia dizer e ele então me disse são estes os que vêm da grande tribulação lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro muito interessante isso porque esse verso 14 eles nos descreve que tanto 144 mil quanto essa grande multidão elas representam o mesmo grupo ou seja aqueles que passaram pela grande tribulação e nós vemos uma descrição aqui que responde claramente o que infelizmente o dispensacionalismo diz né que haverá um arrebatamento secreto antes que as pragas aconteçam e nós vemos que o povo de Deus no verso 14 claramente passou pela grande tribulação então não existe essa descrição bíblica de um arrebatamento secreto o que existe é a descrição de um povo que será selado e que será protegido por Deus mesmo passando pela grande tribulação é isso que a palavra de Deus nos diz né e olha então diz ali né eles lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro que coisa maravilhosa que é descrito aqui nesse verso 14 né então mais uma vez Cristo os revestiu essa grande multidão os revestiu com a sua justiça né eles foram selados porque eles aceitaram o sacrifício de Jesus e então aqui nós apresentamos é uma descrição também de uma grande tribulação o que será que a Bíblia nos representa o que a Bíblia nos descreve sobre essa grande tribulação vamos ver aqui o que nós encontramos em Mateus 24 21 e também Marcos 13 19 diz assim porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem tampouco há de haver próprio Jesus descrevendo os eventos dos últimos momentos da terra e o verso agora 13 19 de Marcos diz assim porque naqueles dias haverá uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora e nem jamais haverá então essa é infelizmente a descrição desses últimos momentos mas ao mesmo tempo que a Bíblia descreve que será tremenda essa aflição nós vemos a palavra de Deus nos descrevendo que Deus protegerá o seu povo aqueles que forem selados com o selo de Deus e nós entendemos que no fim dos tempos haverá apenas dois grupos e nós vamos ver isso com mais detalhes quando chegarmos em Apocalipse capítulo 13 haverá apenas dois grupos os que forem selados por Deus e os que não forem selados por Deus automaticamente receberão a marca da besta e aqui está uma questão a ser pensada qual dos dois grupos você quer estar vamos seguir então para o verso 15 e diz assim razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo olha aqui mais uma vez a descrição muitas vezes quando Hollywood ou a mídia descreve os salvos no céu apresentam lá anjinhos tocando arpas nas nuvens mas a descrição da atividade dos salvos no céu é diferente ela descreve que os salvos servem de dia e de noite no santuário de Deus lembrando que o santuário de Deus é a casa de Deus no céu existe um santuário no céu e é aonde Deus habita ou seja o povo que passar pela grande tribulação eles estarão reinando junto com o próprio Deus olha que posição privilegiada que privilégio que este povo terá e essa palavra que diz ali no finalzinho diz ali que aquele que se assenta no trono ou seja Deus estenderá sobre eles o seu tabernáculo esta palavra do grego estenderá é traduzida melhor como habitar em tendas a palavra que foi traduzida como estenderá ela significa melhor habitar em tendas ou seja Deus fará com que o seu povo habite com o próprio Deus o protegerá e este povo logicamente ali estará no centro do universo onde o próprio Deus habita coisa maravilhosa verso 16 e 17 agora jamais terão fome nunca mais terão sede não cairá sobre eles o sol nem ardor algum então aqui vamos ver aqui uma outra passagem bíblica maravilhosa aqui ver o que Isaías capítulo 49 verso 10 nos diz e diz assim de forma também iluminada fazendo um coro com o que João diz no verso 16 do capítulo 7 Isaías 49 10 diz assim nunca terão fome nem sede nem o calor nem o sol os afligerá porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas olha um complemento ao que João diz aqui o profeta Isaías também nos retrata ali e quando vamos para o verso 17 o último verso do capítulo diz assim pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará cordeiro Cristo próprio Cristo e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima olha que coisa maravilhosa então apesar da angústia que os 144 mil e todos aqueles que aceitaram o evangelho desde a criação do mundo todos aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus eles receberão essa promessa que Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima eu gostaria de encerrar o estudo que nós estamos fazendo hoje com duas passagens a primeira se encontra em Ezequiel 34 verso 23 e diz assim e suscitarei sobre elas ou seja sobre as as nações sobre as tribos de Israel a representação dos salvos um só pastor e ele as apacentará o meu povo o meu servo Davi logicamente uma representação do próprio Cristo é que as apacentará ele lhes servirá de pastor e verso 8 aniquilará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra porque o Senhor o disse queridos como eu havia falado nós teremos apenas dois grupos no momento em que as pragas serão derramadas sobre a terra e também o momento em que o povo de Deus será selado como nós vimos também o derramamento da chuva seródia aquele poder do Espírito Santo para que o Evangelho seja pregado a toda nação tribo língua e povo e apenas dois grupos nós teremos aqueles que receberão o selo de Deus e aqueles que receberão a marca da besta por isso é muito importante que nós entendamos o que significa o que é este selo de Deus e nós vamos estudar isso nos próximos capítulos que Deus os abençoe que tenham uma excelente nova semana e até o nosso próximo estudo fiquem com Deus tchau